Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Uma saudação a minha amada igreja e a todos os colaboradores que a cuidam. Estamos vivendo os momentos mais preciosos da história. Bem, o tema de hoje nasceu de uma conversa que tive com o Liz. Por que estávamos falando? Por que não creram, por exemplo, os americanos ou o idioma inglês? Por que não creram na Ásia ou os asiáticos ou os chineses? Por que é um grupo tão pequeno? Ou seja, pequeno, estamos falando de milhares. Ainda que temos evidência que a Bíblia diz que nos aproximamos à congregação de milhares. E isso é o que nós somos, milhares de anjos. E então, também Jesus comparou a vinda do Filho do Homem com os dias de Noé e Noé só salvou a oito. Então, estamos falando que a quantidade que o ministério está alcançando é essa manada pequena que o Senhor nos falou. Ele não disse manada gigante, gigantesca, disse manada pequena. Bem, e por outra parte, vamos ver como Noé condenou ao mundo por sua fé. Diz em Hebreus 11, 7, o tema de hoje é a fé que condenou ao mundo. E digo isto porque a ele foi dada instruções da parte de Deus, de como da mesma maneira a mim foram dadas instruções que eu tenho seguido e, por consequência, eu tenho que condenar a esse mundo também. Diz em Hebreus 11, 7, pela fé, Noé, Quando foi advertido por Deus acerca de coisas que ainda não se viam, com temor preparou a arca em que sua casa se salvasse. E por essa fé condenou ao mundo e foi feito herdeiro da justiça que vem pela fé. Então, Noé, Deus lhe manifesta um plano, um plano bem quase ridículo em relação à mente humana. Prepara uma arca para você, porque aí vai se salvar a tua família, porque vai chover sobre a terra. Bastante tempo, 40 dias e 40 noites. Assim que, sem parar, 24 horas por dia, cairia a água constantemente, sem parar. E isso, esse plano que ele recebeu, que eu imagino que não foi fácil para ele, o deboche que ele tinha que... Bom, as pessoas debochavam, porque como é que você vai fazer uma arca lá no alto do monte? Em que cabeça cabe isso? Só na de Deus, na loucura de Deus. Porque imagina o deboche que tinham com ele, preparando isso e sem os materiais, como hoje em dia. Hoje em dia você faz uma arca de aço, mas ele, com as diretrizes que Deus lhe deu e com a ajuda dos anjos e com as amarras que fez com as árvores, ele preparou uma arca, a encheu de animais, meteu aí sua família e, por essa fé, ele condenou a toda aquela geração, condenou o mundo com esse passo de fé. Bem, da mesma maneira, a mim, em 1973, uns anjos apareceram a mim e começaram a me dar diretrizes e apareceram várias vezes dando-me diretrizes. Então, com essas diretrizes que eu segui, pois naturalmente era outra loucura, porque, imagina, me lembro que em um pátio, em Miami, quando cheguei, haviam como oito pessoas e ali eu disse, bom, olha, esse projeto não é um projeto aqui, para a Raya Lia, é um projeto que Deus me deu para alcançar ao mundo e Miami é uma ponte para todas as nações, por isso é que eu estou aqui, imagina, hein? Aquelas seis ou oito pessoas olharam para mim e eu me lembro que Lázaro me disse, quando você disse aquilo, eu disse, anda, isso sim, que está forte agora para engolir. Então, imagina só, mas foi dado a mim um plano e o plano vem se consumando, apareceu o senhor a mim e me disse, muda-te para Miami e eu fui. Me mudei para Miami e depois me disse, vai a Porto Rico e abre uma amada lá em Porto Rico e eu viajava semanalmente durante dois anos esperando e morando em Miami, viajando a Porto Rico, uma loucura total. Eu disse, por que? Melhor não abrir a primeira igreja em Porto Rico e depois que terminei em Porto Rico, vim a Miami? Deus não trabalha assim, Deus trabalha de forma, não são cronologicamente, por isso que quando você estuda Gênesis tem que ter cuidado, como vê, porque de repente pode se confundir com as coisas que aconteceram ali, porque não está numa ordem cronológica para ser entendido assim, igual o livro, as revelações, aquele que se mete nesse livro cai frito, se confunde, cai num labirinto de ideias e de anjos e de trombetas e cavalos, porque isso não foi, esse não foi o propósito. E João não viu nem entendeu, então você tem que, olha, eu te recomendo que antes de tocar nesse livro, vá à cabeça. Não vá perguntar a um pé, olha, mão direita, o que você pensa da mão esquerda? não, primeiro vá à cabeça e a cabeça te diz, não, a mão esquerda vai assim e a mão direita assim, porque isso aqui é um corpo e Deus estabeleceu uma ordem, estabeleceu membros desse corpo e se nutrem pela cabeça. A cabeça dá instruções ao corpo e caminha normalmente como tem encaminhado este corpo decrescendo em grácia. Então, nesse plano que foi dado a mim, tem ido por etapas e então, é bem fácil eu entrar em dúvida pelos que debocham, onde quer que eu me mude os vizinhos, nem me saúdo, imagina, porque averigam quem eu sou e onde quer que eu entro sempre há comentários e, olha, esse aí é aquele da televisão, esse é o que disse a imprensa e esse aí às vezes se torna difícil, não? Bom, naturalmente Deus vai preparando a pessoa. Agora, esse plano por essa atitude de eu pelas coisas que ouvi de Deus, porque aqui eu não inventei nada, por isso é que eu funciono tranquilo, porque eu tenho ouvido as instruções de Deus, primeiro por boca dos anjos, logo por visões e logo quando ouço a voz clarinha, olha, isso é assim, agora esconde-te um pouquinho, guarda-te e agora a imagem vai falar. Eu aumentarei a tecnologia para que você consiga isso e por essa fé eu vou condenar a toda essa humanidade. A ti eu não posso condenar porque você já creu, você já é de fé, mas aos demais eu vou condená-los. Olha, a fé vem salvar e aqui de repente se vira e é uma fé que condena. Por isso é que se compara com os dias de Noé e assim como nos dias de Noé. Agora vamos ver a fé já posta num plano A e B. O segundo passo de hoje é Hebreus capítulo 12 verso 2 diz postos os olhos em Jesus o autor e consumador da fé o autor em Jesus de Nazaré e o consumador em Jesus Cristo homem. Agora aí diz apóstolo mas aí diz postos os olhos em Jesus é que em Jesus é que você os tem posto a única coisa é que tem posto em Jesus em duas manifestações em Jesus de Nazaré que foi o autor e como é que ele vai consumar se ele morreu há dois mil anos atrás ele não pode vir consumá-la a menos que venha num outro véu ontem eu mesmo me dizia porque às vezes eu às vezes me sinto assim e vou consumir um alimento e digo graças Senhor pela provisão e se alguém está me olhando pela janela diz aí ele disse graças Senhor ele não é o Senhor é que o véu se relaciona assim com seu Deus eu digo graças Senhor eu estou agradecido de ti Senhor por isso às vezes digo meu pai eu sei que sou eu mas eu sou um véu portanto essa fé vai se consumar neste véu que está aqui falando com vocês o autor o começou com morte e se consuma explicando o precioso evangelho da incircuncisão que Deus reservou para si reservou para si este plano para esses dias para ele mesmo fazer a pregação ele mesmo e lograr consumar a fé assim que já estamos nos tempos próximo de consumar esta fé por isso na carta de Paulo aos Coríntios sua primeira carta capítulo 13 verso 12 e 13 diz agora vemos por espelho obscuramente mas então veremos cara a cara agora conheço em parte mas então conhecerei como fui conhecido e logo diz agora permanecem a fé a esperança e o amor estes três são três mas o maior deles é o amor o amor sempre ficará a esperança quando a fé se consumar desaparecerá você já não necessitará de esperança porque já chegaste já chegaste ao propósito da esperança e já não necessitas fé porque o que não era já foi e já está feito e o que se vê a que esperá-lo a fé já entrou em sua maior glória assim que abençoados irmãos meus nós estamos numa etapa preciosa de nosso ministério em uma etapa última em uma etapa onde já todas as profecias estão se cumprindo estão chegando a sua etapa final e logo logo veremos o espetáculo mundial que condenará o mundo bem-aventurado és tu que creste e a ti tu não serás condenado mas haverá muita gente condenada que debocharam que não entenderam porque tinham um véu onde não podiam entender estas maravilhas que nós estamos experimentando assim que até a próxima ocasião onde seguiremos com outro conselho da palavra para a amada igreja do senhor abençoados com todas as bênçãos os amo até logo